Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na recepadeira a gente prepara um feijão branco com costelinha, suína e calabresa. Vamos lá com os ingredientes? Aqui a gente vai estar usando 300 gramas de calabresa, 500 gramas de costelinha fresca, 500 gramas de feijão branco, esse feijão eu deixei de molho aproximadamente 8 horas, 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de sal, 1 de tempero baiano e 1 de colorau, 1 tomate, 1 cebola, 1 meio pimentão, 1 meia xícara de poeta. E também vamos estar usando 1 colher de sopa de banha, tá? As pessoas me perguntam muito qual banha eu uso. Eu sempre compro essa banha estrela, tá? De 1 kg, rende muito, tá? E agora a gente vai preparar primeiro a costelinha, tá bom? 1 colher de sopa de banha a gente vai colocar na panela. Caso vocês não queiram usar a banha, pessoal, vocês podem colocar 1 colher de sopa de óleo, tá? Vamos derreter bem essa banha, tá? Agora a gente coloca o alho. Vamos colocar a cebola. Vamos colocar a cebola. Vamos deixar dourar bem, tá? A cebola e o alho. E agora, pessoal, a gente vai colocar a costelinha, tá? A costelinha já está lavada, tá, pessoal? E agora, pessoal, a gente vai refogar bem, tá? Antes de colocar o restante dos temperos, tá? Agora eu vou estar colocando o sal, tempero baiano e a coloral. Agora a gente coloca o tomate. Vou colocar tudo, tá? Vou colocar o pimentão. E um pouco do coentro, tá? E agora, pessoal, a gente vai deixar refogando aqui aproximadamente 10 minutinhos, tá? Para pegar bem todos os temperos. Já refoguei bem, tá? A carne. E agora, pessoal, eu vou colocar água até cobrir essa carne, tá? Aqui eu já tenho uma água quente, tá? Para adiantar. Vou colocar a pressão, tá? Eu vou deixar cozinhar aproximadamente 5 minutos. Depois eu coloco o feijão e a calabresa, tá bom? Ó, pessoal, já tirei a pressão, tá? E agora a gente vai colocar o feijão. A calabresa. Vamos mexer bem, tá? Para misturar bem, ó. E agora, pessoal, eu vou completar com água, tá? Ó. E agora, pessoal, a gente vai colocar a tampa de novo, tá? E quando pegar a pressão, pessoal, a gente deixa 10 minutinhos, tá? Para cozinhar bem o feijão, tá bom? Ó, pessoal, nosso feijão já está pronto, tá? Já tirei a pressão, ó. 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 E agora eu vou estar colocando na travessa e já volto para mostrar para vocês o resultado, tá? Esse é o resultado do nosso feijão, tá? Para finalizar, a gente vai colocar a restante do coentro, ó. Hum. Um cheiro maravilhoso. Um caldo super cremoso. E para acompanhar, pessoal, um pouco de arroz branco, tá? Ó. Pessoal, pessoal, que lindo que ficou. E agora aquela melhora, né, pessoal? Hum. 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 Pessoal, muito bom, hein? Passa na sua casa que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai notificar para vocês. Deixa um comentário sobre a receita, tá? Deixa um joinha lá para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Para todos com Deus, um forte abraço. E agora, eu vou me fazer isso. Um. Bye. E olha só. Tchau. Obrigado.